DINOSAUROS 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 O Segredo de James Houve uma mudança de plano, General Vlad General Gladius, preciso que se prepare Mas senhor, porquê? É uma ordem, General Será responsável pela busca em curso da Porta do Tempo Como queira Cobrax, Vlad, ouçam-me Quero que trabalhem os dois juntos para derrotar os miseráveis dos Dynafros Temos de mudar de estratégia, ouçam com atenção Leopoldo, não posso andar contigo ao colo como um bebê És grande demais para isso Os ensaios do Frank estão a correr bem Olhem para o Leopoldo O dono do circo ainda vai ficar mais contente Estava a perder dinheiro quando as crianças não podiam existir ao número do Leopoldo Menos crianças a assistir, menos bilhetes, menos lucro Ainda temos de ver o que diz o médico do Frank O Frank fez o exame completo hoje e se tudo estiver bem, volte imediatamente ao trabalho Pela minha parte, fico muito contente por vê-los de volta Estou Tom, então o que há? Eric, descobri a password, é a matrícula do Baby Blue Fantástico, então e os dados no relógio? Ainda não tive a oportunidade de os analisar, preferia que fizéssemos isso juntos São fecheiros de vídeo Espera aí, vamos ter contigo daqui a um instante O Tom espera-nos no parque Não vão acreditar nisto Descobriu a password Hã? Hã? Onde está a mochila? Oh! Estás a gozar comigo? O jogo estava lá dentro Achas que ia brincar com uma coisa desta, John? Acredita, estava aqui nem há um minuto e agora desapareceu Olá, Tom Professor Warnell O que é que faz por aqui? Andava por aqui a apanhar ar fresco Olá, Professor, vamos deixar-nos desta conversa Eu sei que também se interessa pelo que aconteceu ao meu pai És um jovem muito perspicaz, Tom Imagino que não tenha havido notícias ultimamente A minha equipa está pronta, Cobrax A minha também Nesse caso não percamos mais tempo A boca do tubarão espera-nos Quero deixar isto bem claro, Vlad Não gosto de receber ordens suas O Nessaron decidiu pôr-me à frente da da operação A decisão não foi minha Não me interessa de quem foi a decisão Não gosto Lembre-se disso Tak, Pak O que estão a fazer? Dêem cá isso Isso tudo Eu disse tudo Ok, já temos tudo Podemos ir Não podemos, não Esqueceste este último cartão O cartão que tem o símbolo do destino Esquisito, ah? É que nós ainda não usámos esse cartão É verdade Não sei o que fará Lá porque ganharam as batalhas, Daniel Frost Não quer dizer que tenham ganho a guerra Quando vos vencer, mudarei a profecia E todos os fragmentos de Rock Frost voltarão para mim Rock Frost Já não ouvi essa palavra há muito tempo Sim, eu lembro muito bem dela O teu pai escreveu vários artigos sobre esse cristal mágico e lendário Achas que esse Rock Frost pode ter tido alguma coisa a ver com o desaparecimento do teu pai? De alguma forma, sim Mas agora que sei finalmente a password para o relógio Eu espero que este e outros mistérios sejam desvendados, professor Tome, tens uma coisa que é para nós Quem são vocês? Não te preocupes com quem somos Passa para cá o relógio Toma Dissemos, passa para cá Ei, volta aqui Foge, Toma, foge Tem calma Tem de vir comigo Agora começa a fazer sentido Quem quer que tenha roubado o fóssil sabe da existência deste relógio Pronto Agora todos os fecheiros do teu pai estão guardados neste disco rígido Vamos lá ver esses vídeos na televisão da sala Ei, magricela Até podia ser uma boa ideia Mas e se os teus pais voltam para casa? Eles só voltam logo mais à noite, John Oh, não Não podemos fazer isso agora Mas porquê, Bob? O jogo está a chamar por nós Acho que vamos ter de deixar a televisão para depois Ir ao passado para ganhar o futuro Vamos a isto Vamos Tricerotop Luta Smilodon Então está decidido És o chefe, John Despachem-se e deem cabo deles Eu quero ver os fecheiros Conta com isso Bem-vindos, Dino-Froze Vejo que estão bem Desta vez temos uma surpresa para si, Xamã Não adivinha? Estão a sorrir É por causa do enigma do teu pai? Resolveram-no? Sim E mal posso esperar para ver o meu pai E falar com ele quando souber que consegui Mas de momento receio que tenhas de te contentar Com falar com outra pessoa A tua amiga Kaira está aqui Agarra no teu cristal Uau, Capitão É tal como dizias Os cristais estão modificados E reagem a tudo quando precisamos Agora não te esqueças que tens de puxar o fio com força Pronto? Sim Xa Kira, estás bem? Eu estou bem, Tom Detesto estar a interromper-me, mas não seria melhor sairmos daqui? Tens razão, Bob Estas meninas não deviam estar nesta parte da selva Devíamos acompanhá-las para fora daqui E o Eric? O Eric já sabe o que deve fazer Vládio Cobrex tem uma equipa conjunta? Isto vai ser em grande Bem, bem Estás à espera de alguém, Dinofruz Cobrex Sem amigos desta vez Uma pena para ti Espero bem que o Bob e o Tom voltem depressa Daqui para a frente já podes continuar sozinha Obrigada, Tom Promete-me que tens cuidado a passar pelas zonas perigosas Tom, ter marca estranha no pescoço Tem razão, esse sinal está a ficar maior Não é nada, agora eu e o Bob temos de tratar de umas coisas Na aldeia temos plantas medicinais que podem curar isso Eu estou bem, acredita em mim Agora podes ir O fim está próximo, Dinofruz Ainda não O Eric está a ser atacado Agora nós temos de ir ajudá-lo Aguenta, Tarek A Kaira tinha razão O Tom e os amigos são os Dinofruz Tu viste uma coisa que não devias ter visto, Kaira Ora, ora, visitas Desculpa o atraso, Kobrax, mas recompensamos-te Curioso, o General Velha e os Dragões Vampiros não estão em parte nenhuma Eu não estou a gostar mesmo nada disto Eles devem ter algum plano Parece que o Kobrax está a fazer parte dele Entraremos quando os Dinofruz pensarem que vencerão o Kobrax Quando nos estiverem exaustos É aí que vão ter que nos enfrentar Já sabia disto, Xamã? Vou repetir o que te disse A sua identidade verdadeira deve permanecer oculta para o bem da missão Fique descansado A Kaira jamais trairia o amigo da Kaira, Tom, e os outros Dinofruz Ninguém deve conhecer o segredo dos Dinofruz Nem mesmo tu, Kaira Lamento Armadura, antiveneno, T-Rex e 3-0 topo Veneno mortal Menso Ataque Rockfrost, onda de choque Estão a perder, senhor Será agora o momento? Estão a derrotar o Kobrax com muita facilidade Houve uma mudança de planos Temos de interferir imediatamente O que é que me fizeste? É a chamada situação pegajosa Dragões vampiros Há uma nova atração na cidade Hoje é o dia do grande circo Venham ver o espetáculo mais incrível do mundo Entrem, entrem todos E preparem-se para ver coisas nunca vistas Venham ao grande circo Frank! Passa-se qualquer coisa? Ei, Frank, está tudo bem? Não, o médico diz que eu não posso voltar ao trabalho Mas não podes fazer nada O circo fica prejudicado por não ter o meu número Não te preocupes, Frank Eu talvez tenha uma solução Confia em mim Fica aqui Eu já volto Não foi isto que nós combinamos Consigo derrotar os Dinofros sozinho Foram as ordens do General Vlad Não me interessam as ordens do vosso maldito general Que conversa é aquela? O Kobrax não quer a ajuda dele Quero dizer que o General Vlad deve estar escondido alguns por aqui As armaduras do Tom e do Bob não são grande coisa contra aqueles ataques Mas o Eric precisa de ajuda Armadura lunar, pter ao dáctilo Ah, explosão de cegueira Para a próxima tentem-a com os coros Mega tentáculos Já te embrulhaste todo O único general que ainda falta enfrentar é o General Vlad Quero-me cá parecer que o Eric vai fazer as honras Poder Rockfroze Forças sem fronteiras Venha de lá, esse General Vai, Eric Muito bem Maldito Dinofros Hoje não é o seu dia, General Fiz, agora já posso ir ver o Frank Porquê que não esperou por mim? Fiz, agora já posso ir ver o que é 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 Lá se vão o General Cobrax e o General Velado a unir esforços para lutar contra nós Pela contagem parece que já estão todos Já não deve demorar muito a ir daqui até à boca do tubarão Vamos lá, enquanto ainda temos tempo Frank, devias ter esperado por mim Não vale a pena, John Não vale porquê? O que é que se passa, Frank? Esta manhã eu ouvi o dono do circo dizer que as despesas tinham aumentado muito e que não estava a compensar Ah Olha ali, Tom, o Eclipse Da próxima vez chegamos à boca do tubarão e procuramos o fragmento escondido Para já está na hora de voltar para casa Os meus adversários estavam preparados para a minha surpresa desta vez Mas uma surpresa ainda maior estará à vossa espera, Dano Frost Chegamos a casa Ei, o John As coisas dele ainda estão aqui, mas ele desapareceu Que estranho Entretanto, vamos dar uma vista de olhos aos fecheiros do teu pai Bob tem razão, é melhor Tom, se estás a ver estas imagens, significa que aconteceu o que eu temia O teu destino começa a configurar-se, Tom E foi assim que tudo aconteceu Graças às minhas pesquisas sobre lendas antigas conhecidas como a profecia revelada Descobri um fóssil de dragão Afinal, sempre tive razão quanto à existência de dragões Ah, mas encontrei também algo chamado Rockfrost Parece haver um cartão dentro desta rocha Seguindo as instruções que tinha escritas, construí o jogo que agora conheces Reproduzo um mundo narrado apenas em fábulas antigas Ainda assim, nem eu poderia ter imaginado que dentro de tão pouco tempo Não só teria a confirmação de que esse mundo realmente existia Como o veria com os meus próprios olhos Não, 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 não Mas não continuei a viajar pelo passado só para encontrar mais provas da existência dos dragões Oh, bolas, agora é que eles tinham de vir? Obrigado, obrigado, cidadãos É com este número que nos despedimos desta bela cidade E agradecemos a todos pela hospitalidade Mas tudo o que é bom tem que chegar ao fim Mais uma vez agradeço a todos Muito obrigado Lamento A culpa é toda minha Se tivesse tido mais cuidado com o Leopoldo Daqui a dois dias deixaremos esta simpática cidade e todos os amigos que nela fizemos Como sabem, as pessoas do Circo estão sempre em viagem e nunca ficamos muito tempo no mesmo sítio Sei que isto deve ser difícil para ti, John Vais deixar a cidade E pior do que isso, vais deixar os amigos que fizeste Ai, não fiz tantos amigos assim Quando amanhã dissermos isto ao John, ele nem vai acreditar O teu pai deve ter construído este jogo para te salvar, Tom Mas o que é que eu tenho a ver com isto? Como é que ele vai salvar-me, Bob? Tom, já percebo qual deve ser o teu papel no meio disto tudo Mas é claro Esse sinal no pescoço, Tom É a mesma imagem É o teu destino, Tom Hum... Hum... A CIDADE NO BRASIL Os cristais vão à terra dos dragões Sem medo dos perigos que vão ter de enfrentar São super-heróis e sabem o que fazer Com união de todo o seu poder Dino Frost Um por todos e todos por um vão vencer Dino Frost Nesta história ninguém os poderá deter Dino Frost Vou combater para salvar o planeta Esta é a missão É hora de entrar em ação Basta de amigos, cada um super-herói Unidos por um poder que tudo destrói Eles são imparáveis, são os Dino Frost A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL